Então pessoal, aqui eu vou mostrar a vocês como conseguir trabalhar com redes neurais utilizando a biblioteca S-Color. Eles têm essa função aqui, esse módulo MLP Classifier, para trabalhar com redes neurais do tipo MLP, como vocês viram na aula. A gente vai utilizar também esse train test split, só para conseguir fazer um holdout de forma mais simples. Essa parte aqui eu só estou puxando os dados do arquivo txt, como eu expliquei a vocês em um dos vídeos passados. Aqui eu estou dando o train test split para fazer um holdout de 50%. E aqui eu estou simplesmente transformando os dados da variável que contém a base de dados para o float. Eu não sei se vocês lembram, mas a forma que eu trabalho com arquivos txt, quando eles são puxados para o algoritmo, eles vêm em formato string. Eu só faço isso aqui e transformo todos eles em float, para que seja possível eu calcular eles. E aí a parte que mais interessa aqui hoje é a utilização da função MLP Classifier e algumas variáveis interessantes dela para você customizar a sua rede neural. Aqui nós temos a função de ativação logística e a função sigmoide. Você poderia utilizar outra, como a Relu, por exemplo. Tem alguns exemplos na documentação da função. Solver é a função de otimização de erro, de cálculo de erro. SGD é a Stockiq Gradient Descent. A gente usa ela porque ela torna possível, utilizando esse MLP Classifier, você definir outras coisas como a taxa de aprendizagem, que é muito importante para o que a gente está vendo. Esse Hidden Layer Sizes define tanto a quantidade de layers escondidos como quantos nós cada um desses layers tem. A forma que eu fiz aqui, eu criei dois layers escondidos e cada um deles tem quatro nós. Taxa de aprendizagem, a taxa de aprendizagem, a qual eu defini para 0.5. Esse aqui define o número máximo de iterações que o algoritmo, que o classificador pode ter. Se ele passar disso aqui, ele fecha o loop, vamos dizer assim. Esse verbose é só um negocinho para definir se você quer que ele printe algumas informações na tela ou não. Eu vou deixar aqui um, que é para dizer que você quer que printe, para demonstrar a vocês como funciona. Aqui eu dou um fit, parecido com a forma que você faz com a função de KNN da sklearn, onde eu basicamente estou definindo o conjunto de treino da função. Aqui embaixo eu estou utilizando a função predict dentro de um for, só para fazer a contagem de acertos e poder definir a precisão do classificador. Então vamos rodar aqui o código para a gente ver como ele funciona. Vamos lá. Aqui, isso aqui aparece graças ao verbose que está com o valor 1, então ele demonstra qual o valor do loss, do erro, da perca em cada iteração. Aqui também tem uma coisa importante, que por default, a função MLP classifier define que se o erro não melhorar mais do que esse valor aqui, por 10 vezes consecutivas, o código também para. Você pode alterar esse número também através de uma variável que você pode encontrar na documentação da função. Então, o resultado, com estes ajustes definidos aqui, a rede conseguiu uma precisão de 85,33% na base íris. Então, é bem simples, bem personalizável e você pode mexer em bastante coisa aqui. É isso aí. Bom pessoal, agora eu também vou dar uma explicação a vocês de como construir uma rede neural utilizando a biblioteca Keras. É só mais uma outra forma de como vocês podem trabalhar com redes neurais. A diferença dessa Keras para a SK Learn, eu achei o modo como você trabalha com a Keras muito mais personalizável. Eu acredito que você tem mais controle sobre como a sua rede neural é construída. Por isso, eu achei interessante trazer um exemplo dela para vocês também. A gente aqui também está usando a base de dados íris. Aqui temos alguns importes. Eu acho melhor ir explicando para vocês o que essas funções aqui vão fazer de acordo com a gente vai avançando no código. A gente está usando também uma outra forma de carregar a base de dados para o algoritmo, que eu achei interessante, porque é utilizando essa biblioteca Pandas, que é uma biblioteca bem famosa, bem utilizada para quem costuma trabalhar com algoritmos de aprendizagem de máquina. Aqui nós estamos lendo, usando essa função ReadCSV da biblioteca Pandas, para ler a base de dados de um arquivo CSV, com o delimitador de uma vírgula. Esse header aqui está com o valor None, porque a base de dados íris já começa com os valores. Não tem nenhum cabeçário nela. Então, para não pular esse primeiro valor, a gente coloca None aqui. Aqui eu só estou transformando os valores que foram puxados para cá com a biblioteca Pandas, para NumPy. Aqui eu estou dividindo os atributos e as classes. Aqui eu já estou basicamente transformando os atributos em float, já diretamente. Uma coisa importante aqui é a utilização dessa função LabelEncoder, que a gente deu o import ali em cima. Porque essa função, através dela, dessas operações que a gente vê aqui, você consegue fazer um OneRouteEncoding das classes da biblioteca. O que ela faz é isso aqui. Por exemplo, se a gente tivesse classes Red, Green e Blue, após essas operações do OneRouteEncoding, elas ficariam com esse valor. Basicamente, se transformariam em arrays com números diferentes para diferenciar cada uma. Eu pesquisei sobre isso e eu li em alguns lugares que é recomendável uma boa prática quando você trabalha com redes neurais. E se tratando da biblioteca Keras também, eu só consegui utilizar ela após fazer esse OneRouteEncoding. Se eu simplesmente colocar as classes no modo normal, ela não funcionou. Aqui eu estou dando um TrainTestSplit, fazendo um Holdout de 50% também. E aqui eu estou criando um modelo de rede neural do tipo sequencial. Por que sequencial? Porque é um modelo da biblioteca Keras, onde você pode adicionar layers separadamente. Você tem um certo controle sobre a ordem deles. Então, aqui a gente está usando o Model.Add para, aí sim, adicionar os layers. Aqui você pode ter o tipo de layer. A gente aqui está trabalhando com dense, porque é o tipo de layer que ele é totalmente conectado um com o outro. Como os exemplos que a gente viu, que vocês viram na aula do professor também. Aqui eu estou dizendo que esse primeiro layer escondido, ele tem 16 nós. Esse aqui, InputDin, ele significa o número de entradas que esse layer vai receber. Como a biblioteca Iris tem quatro atributos, eu coloquei o valor 4. Esse aqui você só precisa definir no primeiro layer escondido. A partir dos outros, você não precisa mais. Função de ativação, eu estou trabalhando com a sigmoide. Aqui o meu segundo layer, com oito nós. Função de ativação sigmoide. E o layer de saída, com três nós. Três classes, então três nós. Com a função de ativação softmax. Que eu li e ela é recomendada pela forma que ela garante que o valor de output esteja entre 0 e 1. Isso faz com que ele possa ser usado como um valor de probabilidade prevista. Aqui agora a gente vai estar fazendo algumas coisas. Nós estamos usando a função de otimização SGD. Assim como eu mostrei para vocês no exemplo do SKLearn. É uma função que também na Keras ela permite que você altere algumas coisas extras. Como a taxa de aprendizagem. Você pode alterar algumas outras coisas também, como o momento. Mas nesse exemplo eu estou trabalhando só com a alteração da taxa de aprendizagem. A gente tem aqui o model.compile. Que é basicamente a função que ela está configurando o modelo para o treinamento. Está preparando para o treinamento. E aqui a gente configura algumas coisas desse modelo. O otimizador, OPT, que a gente definiu como SGD aqui. Com taxa de aprendizagem 0.5. Função de perda, que é a categorical cross entropy. Essa é a recomendada quando você está trabalhando com problemas de classificação com mais de duas classes, com múltiplas classes. E metrics para definir qual a métrica que a gente quer calcular e descobrir. Quando rodar esse código. Aqui embaixo a gente está fazendo o model.fit. Mesma forma está a biblioteca Scalor. Eu estou basicamente definindo o conjunto de treinamento. Mas aqui também eu estou definindo a quantidade de épocas que esse código vai rodar. Verbose é a mesma coisa que eu mostrei na função Scalor, sendo que aqui o print sai um pouco diferente. Pois é uma biblioteca diferente. Aqui eu simplesmente criei duas variáveis para dar a elas o valor através da função model.evaluate. onde eu coloco o conjunto de teste, também com o verbose, para ter o valor da perca e da acurácia. E aqui eu só estou printando o resultado final de tudo isso. Vamos rodar para ver como ele funciona. Essa primeira parte é o que o verbose mostra. Onde a gente pode ver da primeira época, a 25ª. Ele mostra o valor de loss e da acurácia. Aqui a gente pode ver que através das épocas esse valor foi aumentando a acurácia. Aqui no final, o valor final da acurácia e o valor final do loss, que são essas duas variáveis que a gente criou aqui. Esse é o valor final. Basicamente, como se fosse... Esse é o valor no conjunto de teste. É bom lembrar, o verbose entrega os valores na etapa de treinamento. E aqui no final, onde a gente tem loss e accuracy, está entregando o valor na etapa de teste. Então, no final, tivemos uma acurácia na etapa de teste de 89%. Então, espero que tenha dado para entender direitinho como funciona. Qualquer dúvida, vocês já sabem. Pode mandar e-mail ou mensagem no WhatsApp. Ou então apareçam, de preferência, segundas, quintas e sextas. Eu estou disponível no meio das duas às seis. O atendimento preferencial é nesses dias e nesse horário. Isso aí, pessoal. Boa sorte. Boa sorte.